Hoje foi o sexto dia do meu ciclo, agora são quase 8 horas da noite e no quarto dia eu continuei usando o Ruby Cup, o mesmo tamanho M eu optei por não usar o tamanho pequeno ainda por causa daquelas coisas que eu falei pra não tirar o cabo dele ainda e sinceramente no quarto dia eu nem gravei nada porque não aconteceu absolutamente nada eu continuei usando ele, continuei sem vazamento, continuei usando a mesma dobra mesma coisa, ele aguentou o dia todo e no primeiro dia eu usei o Coruí normal no quinto dia, que foi ontem, eu usei o absorvente da Namá ela me enviou dois, esse aqui obviamente é o que tá limpo, foi o que eu não usei eu usei um só que está na corda lavando ele é o tamanho médio e duas coisas mudaram nessa coleção, essa aqui é a coleção Tropicalia deixa eu mostrar a estampa então eu tenho esse e tenho um outro com uma estampa um pouquinho diferente mas nesse mesmo tema que foi o que eu usei, os dois são iguais, médios e duas coisas mudaram dos absorventes antigos pra essa coleção uma foi o tecido, esse tecido é um pouco diferente ele não é aquele tecido, ele não é tão fofinho quanto aquele tecido eu vou até, eu trouxe até aqui um esse aqui é um noturno da coleção antiga, mais antiga pra vocês verem a diferença deixa eu ver se eu consigo pra vocês verem a diferença nas texturas então esse aqui antigo é um pouco mais fofinho, mais aveludado de repente e esse aqui um pouquinho menos eu pensei, eu cheguei a pensar confesso, quando eu peguei esse tecido eu pensei, talvez irrite um pouco a minha pele mas não, nada na verdade foi tão confortável quanto o outro esse aqui é um tecido mais macio mas na prática mesmo eu não vi grande diferença ela explicou que por conta da pandemia de covid ela teve que trocar o tecido porque o outro era importado, não estava conseguindo enfim, talvez seja uma coisa temporária não sei se ela vai ficar com esse tecido direto mas esse tecido é um pouco diferente ele não é tão fofinho quanto o outro mas na prática eu realmente não vi muita não sentia incômodo nem nada pelo tecido ser um pouco mais áspero pra mim foi super tranquilo de usar ele é respirável essa parte aqui é basicamente igual ao que era antes e uma das coisas e a outra coisa que mudou também que ela tinha me falado é que ela tinha tentado nessa coleção nova fazer uma modelagem mais slim um pouco mais estreita aqui quando vocês me viram falando daqueles absorventes da Transcender Natural eles são bem estreitos então eles não se movem quando eles estão fechados eles não se movem muito na calcinha e isso é ótimo porque uma das desvantagens de absorvente ecológico é que eles não tem aquele adesivo que o de plástico tem que o descartável tem então às vezes dependendo do tipo de calcinha que você usa ele pode ficar sambando um pouco esse daqui eu achei ótimo um sambonadinha realmente está mais fino e os absorventes da Anamá eles tem dois dois botõezinhos que é pra você poder ou fechar nesse jeito mais largo ou se você quiser apertar mais aqui e aí essa parte aqui fica mais apertada e essa parte aqui fica mais estreita ainda então tem essas duas possibilidades eu usei nessa mais estreita porque é a que fica melhor pra mim e nossa não deu movimento nenhum isso aqui segurou olha só pra vocês verem eu tenho até dificuldade de botar meu dedo dentro isso aqui ficou super firme então eu adorei ele realmente dá um pouco mais firme na calcinha do que os modelos da coleção das coleções anteriores que também são muito bons esse tecido aqui é maravilhoso mas essa coisa da modelagem slim eu realmente adorei senti a diferença e achei o máximo foi muito muito bom mesmo eu achei que foi super confortável sobre poder de absorção eu achei que foi mais ou menos a mesma coisa desse pra esse desse tecido pra esse não vi muita diferença pra falar a verdade eu não estava com fluxo super intenso mas eu pretendo depois usar esses absorventes também quando eu tiver com um pouquinho mais de fluxo do que eu tava ontem eu sempre gosto de dar uma sentida no absorvente antes de colocar ele quando eu tô com um pouco mais de fluxo um pouco mais de fluxo que eu digo é terceiro, quarto dia vocês sabem que absorvente externo pra mim em dias de fluxo intenso não dá vocês viram o teste que eu fiz aqui no canal no outro vlog e usar absorvente externo sozinho de duas em duas horas eu tenho que trocar no dia de fluxo mais intenso então não é não é muito prático mas enfim gostei bastante vou continuar usando vou testar mais e ir falando mais pra vocês o Ruby Cup realmente nossa senhora esse coletor eu amei até agora sei que é só uma primeira impressão primeira vez que eu tô usando ele mas eu já amei muito como vocês podem ver eles são bem parecidos vai ter foto desses dois coletores de comparação lá no Instagram vai ter vídeo de comparação separado aqui no YouTube mas só pra vocês darem uma olhada que eles eles são bem parecidos assim o Ruby Cup parece que tem o diâmetro ligeiramente maior que o Coruí normal no entanto eu não senti diferença na prática aquela coisa sobre os furos serem bem mais embaixo que eu falei o furo do Ruby Cup é bem baixo aqui tem isso tudo de borda ainda e ele acaba perdendo um pouco na capacidade enquanto o Coruí normal tem os furos bem mais altos lá no meio da borda e eles ainda são angulados então eles aqui do lado de dentro eles abrem muito quase aqui na pontinha depois eu vou conferir sobre a maleabilidade deles e conto pra vocês aqui num outro vídeo aqui no canal é isso gente vou terminando esse vlog por aqui até mês que vem aqui no canal